Começando a comparação, o Motorola One Zoom é um smartphone 4G Dual Chip com 15,9 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,9 de espessura. Por sua vez, o ASUS Zenfone Zoom S também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,3 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o One Zoom tem display Max Vision de 6,4 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 25 megapixels. Já na parte da frente do Zenfone Zoom S, temos display de 5,5 polegadas Full HD e a câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do One Zoom, vem a câmera principal quádrupla de 48, 16, 8 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Zenfone Zoom S traz o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o One Zoom chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o Zenfone Zoom S vem com Android 6.0 e processador octa-core ligado com 3 ou 4 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o One Zoom tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o Zenfone Zoom S conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 32 ou 64 ou 128 GB, expansível até mais 2 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do One Zoom são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e estabilização óptica e o zoom óptico de 3 vezes. E os destaques finais do Zenfone Zoom S são a possibilidade de recarregar outros aparelhos e o zoom óptico real de 2,3 vezes. Legal, né? Confira nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.